Glória a Deus, aleluia. Momento profético. Vamos unir a nossa fé, meus irmãos, e ver a glória do Senhor operar. Deus deseja operar na sua e na minha vida. Ah, vamos ter restauração, avivamento, provisão, graça sobre graça. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Que estamos nós, Senhor, para glorificar o teu nome e ver a tua glória. Para ver a tua unção, Senhor. Tocando vidas ao vivo no gravado. Aleluia. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo. Como é bom estarmos aqui. Como é bom ver, Senhor, o teu amor. Tocando vidas. Glória, 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 glória. Now send your fire and touch our lives. Oh Lord, there's no one like you we are able to receive from you. We are, we are, we are ready to receive more and more. Oh Lord, send your love and heal us. Your presence is so thick, your presence is so amazing. Holy Spirit, come. Eu creio, amados, na unção de Deus tocando corpo, alma, finanças, família, ministério. Eu creio, amados, na unção de Deus, produzindo. Medula, produza sangue novo. Agora. Holy Spirit, celestial atmosphere, holy ground. Aleluia, glória a Deus. More of you and more of your anointing here. You are welcome, Holy Spirit. E aí, rainha Vitória, tudo bom? Vamos orar, hein? Marcial, os irmãos estão aí. More of you and more of you, Lord. Oh, cremos na tua unção agora, Pai. Cremos no teu fogo agora. Manda fogo, fogo, fogo. Mais, 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 Senhor. Queremos ver a tua unção quebrando cadeias agora. Agora, queremos ver a tua unção quebrando, julgo. Dores, infecções, da cabeça aos pés. Queima agora. Queima, 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 queima agora, Senhor. Toda dor. Vírus, bactérias, caroços, tumores. Saiam. Toda obra de Satanás, toda obra das trevas. Saia. Saia e não volte mais. Em nome de Jesus, saia. Saia do atrapalho financeiro, familiar, ministerial. Saia. Toda enfermidade agora. Desapareça. Da cabeça aos pés. And holy God. We believe in your presence here. We believe in your almighty power. Aleluia, glory, glory. Shine your glory. We love you, Lord. We need you more and more. Holy. Mostra-nos a tua glória, Senhor. Amado, seja tocado por essa unção agora. Que prospera, que cura, que cura, que santifica, que batiza com o Espírito Santo. Receba dons. Receba visão. Receba dons agora. Seja atrasado. Seja atrasado para perto do Senhor. Veja a glória de Deus te tocar agora. mergulhe no oceano do Espírito e seja sarado mergulhe nessa atmosfera celestial oh Deus quer te tocar you are welcome Holy Spirit heal our blood bones and skin heal us now Lord heal us cure agora Pai nossa pele, nosso sangue nossos ossos, nervos cure agora os músculos cure agora os órgãos internos manda o teu fogo queima toda a infecção manda o teu fogo Pai queima toda a dor queima todo o vírus agora queima, queima, queima se a pessoa vai dormir e acordar sem sintomas vai acordar forte novos movimentos né Vitória né Elisandro and holy God you are here to bless us holding us in your arms of love holding us oh agora Pai, abraça-nos, abraça-nos, abraça-nos Senhor abraça-nos Senhor Lord, hold us in your arms of love and heal us, Lord break every chain, every pain now your rivers of love you, your rivers of love you, your rivers are flowing healing everyone, everywhere wherever my voice is arriving is your presence here is your presence, Lord we love your presence, Lord we love your presence, Lord we need you, Lord adore o Senhor e receba a tua cura agora toque no Senhor através da sua adoração o Pai procura verdadeiros adoradores adore-o e receba a tua cura adore-o e receba a tua provisão dons, avivamento aleluia olhos que veem ouvidos que ouvem coração que percebe a glória do Senhor adoramos ao Senhor e recebemos a nossa cura o nosso milagre agora a provisão multiplicação adoramos ao Senhor e saímos dessa live diferente fortalecidos adoramos ao Senhor e saímos dessa live tocados pelo teu amor touch us now, Lord with your love with your arms of love aleluia, Senhor te adoramos te adoramos te adoramos receba toda a glória toda a honra e todo o louvor receba receba pois tu és digno receba assentado no trono rodeado por arcanjos anjos querubins e serafins tu és digno cordeiro que morreu e o seu sangue nos salvou o santo és Senhor Jesus aleluia aleluia toca no Senhor e receba o teu milagre receba revelações revestimento dons receba a inspiração Deus sopra sobre você um novo tempo visões celestiais que você durma e amanhã acorda curado acorda pensando o diferente um novo desempenho amanhã você acorda e tudo mudou enquanto você dormia Deus trabalhava enviava anjos de fogo o Espírito Santo se movia nunca se viu um Deus que trabalha como nós para aqueles que aguardam nele os que esperam no Senhor renovarão suas forças subirão com asas como águia ó Deus mergulhados nessa atmosfera prosperamos mergulhados nessa atmosfera saramos aprendemos crescemos nos arrependemos nos convertemos mergulhados nessa atmosfera mudamos de glória em glória de fé em fé mergulhados nessa atmosfera somos tocados por essa unção a tua unção queima a tua unção queima tudo mal vai queimando Senhor vai queimando Senhor vai queimando agora da cabeça aos pés vai queimando queima Senhor tudo mal agora vai queimando Deus haja cura haja força haja vida haja provisão haja revelação haja alegria haja paz haja amor oh orimai nem correnes e sidenel danida o stela Queridos, eu amo vocês Uma noite de sono reparador Graça, unção Eu profetizo na vida de vocês, amém? Até amanhã Uma noite abençoada Essa madrugada eu oro por vocês, tá bom? Jesus te abraça agora E te cura, te liberta, te prospera, te santifica Derrama dons Jesus te abraça agora, receba o abraço do Senhor Deus te toca agora Seja fortalecido, seja abençoado Tudo o que você fizer prosperará Tudo o que você fizer Deus toca a tua família Deus toca todas as áreas da sua vida Haja luz Light be Let there be light Let there be light Nos abençoe amados Eu amo vocês God bless you Fiquem na paz Shalom, shalom, shalom And holy, 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 holy God Holy, 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 holy God And we love you, Lord And we need you, Lord You're so precious to me You're so precious to me You are so special Recebemos o toque do Senhor Recebemos o toque do Senhor Toque no Senhor Através da tua adoração Toque no Senhor Através da sua adoração Toque no Senhor agora Como aquela mulher tocou e foi curada We love you, Lord We love you, Lord We love you, Lord We bound down before your throne By the blood of Jesus Christ And we give you glory A sua luz está brilhando, sarando A tua luz está brilhando, sarando Essa atmosfera é maior do que os vírus, bactérias, dores, infecções Não há mal que fique no meio deste fogo Quando você fica muito tempo nesse fogo Tudo que é trevas é queimado, entende? Se você fica nessa atmosfera Holy Lord Holy God Touch us now Oh, touch us now And heal us now Oh, Holy Father Holy is your name Hallowin Is your name Is Holy Lord Holy Lord Um abraço, queridos Durmam agora E acordem amanhã Totalmente sarados Corpo, alma, finanças, família Ministério, mente Tá bom? Muito bom estar com vocês todos os dias, tá bom? And Holy God Holy Spirit Shine your light Hold us in your arms And here we are to worship you And here we are to give you praises Holy Spirit Holy Spirit Touch us now Holy Spirit Burn your fire Burn your fire Burn your fire Now Hold us, Lord In your arms of love Abraça-nos, Senhor Com teus braços de amor Abraça-nos, Senhor E sara-nos Abraça-nos, Senhor Com teus braços de amor Bom estarmos aqui, Senhor Bom estarmos aqui A sós contigo Bom estar aqui Nos teus braços de amor Bom estar aqui, Senhor Cercado por sua glória Surrounded by your glory Immersed in your love Mergulhados no teu amor Mergulhados no teu amor Mergulhados no teu amor Deu amor mi cura Deu amor mi sara Oh, Deus Hold us in your arms of love Hold us in your arms of love In your arms of love In your arms Hold us in your arms In your arms of love We love you, Lord We love you We need you, Holy God We worship you, Holy Father Receive adoration now Receive our hearts We belong to you We need you Abraça-nos, Senhor Sara-nos Somos carentes mais de ti Mais de ti Mais de ti Sara-nos, Senhor Queremos ver tua glória Open our eyes To see your glory Open our ears To Our ears To hear your voice Is calling us Giving us a new heart To feel you now Give us a new heart To feel your heartbeat A new heart To feel your heartbeat Hold us in your arms And hold us in your arms Hold Eu sinto a unção de Deus, irmãos Deus se agrada Deus procura aqueles que o adorem And hold us in your arms Abraça-nos, Senhor Abraça-nos, Senhor Vai queimando todos os vírus agora, Pai Abraça-nos, cura agora toda infecção Toda dor Sala ossos, nervos agora Reconstrói nervos, ossos Pele Abraça-nos e cura-nos, Senhor Abraça-nos e cura-nos, Senhor Heal us now, O Lord We receive your healing power We believe in God of miracles Your presence here is so strong You are mighty to destroy every yoke Devil, come out Come out, devil In the mighty name of Jesus Christ Come out We destroy every disease In the mighty name of Jesus Christ Be healed And the mighty name of Jesus Christ Be healed Oh, holy fire Holy Holy ground And holy love And holy love Irmãos, essa unção é muito forte Glória a Deus Glória Glória a Deus Glória a Deus Fiquem na paz Eu amo vocês